Tem cara aí em cima? Aham, tem um fideiro de aparelho em cima. Tem cara comigo pra cá, pra esquerda. Galera, ou eu vou fazer uma jogada muito braba aqui, ou eu vou morrer de começo. Então clipe aí. Tem cara por ali pelo 150, viu? Na negativa indo pra casa do God. Eita, tem cara na garagem também, bicho pai. Galera, eu vou treinamento na sua aqui, que mais tarde eu vou fazer um show. A área azul, mano. A gente tá caindo de boa aqui, não tem ninguém com a gente. Vai chegar a massinha. Engraçado foi o Babrox, quando o cara te estrapeou e matasse ele, mano. Diga, maluco. Aquele filho da... Olha, mano. Daquilo ali eu fiquei com uma raiva, maluco. Ah, mano, os caras que iam assar, velho. Não, agora curaram, bicho pai, ficasse daqueles filhos de rapariga. Porque a gente já tinha trocado bala com o squad lá no Nikatu. É, mano. E eles chegaram bem boa. Tinha nada a ver aquilo ali pra gente chegar pra... Chegou voando, chegou voando aí, Babrox. Chegou voando aí, ó. Aonde, mano? Lá na direita, com o bicho pai, olha lá. Comigo, é. Tá embaixo de mim. Vou dar pra ele não te enrabar, mano. Vai, te lascar, seu filho de rapariga. Debaixo de equipe, tipo, é. Ai, ai, ai. Tá com duas já, meu mano. Comigo aqui, meu brox. Sai atrás da caixa. Você não mora em nunca, é? Deitar aqui dentro, mano. Vai ficar atrás da minha vida todinha, é? Onde que esse cara devia acessar, mano? O cara não mora em nunca, tropa. Morreu. O cara se eliminou aqui, olha. Ah, mano. Nove em nove mais. Tô vivo, meu brox. Eu vou morrer aqui, mano. Socorro. Me ajuda aqui. Vou atrás desse cara aqui, mano. Vou atrás, mano. Bora, 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 bora. Dei fogo muito de vida, mano. Dei fogo muito de vida, mano. Dei fogo muito de vida, mano. Rapariga, mano. O amigo deve se eliminou aqui, caiu na minha frente. Tem mais, tem mais, bora, bora. Tem mais. Cadê a lenda? Cadê o lenda do mobileador, mano? Tô atrás de Kito até agora, velho. Olha a paradinha, tira a linguiça aqui com esse cara. Matou, matou? Pachala, né? Tá aí, bora, bora. Demoraram muito. Acho que nem ainda mais. Tá por aqui, tá por aqui. Tá marcado aqui. Ah, quem diga, não que sou. Finaliza não, bora. Lá é bola. Ah, toquei minha arma, mano. Meu Deus. Ó, os caras trocando bala lá no cemitério, bora, bro. Tá, bora. Tropa, já clipa, já clipa. Ave, muraia. Papouco da peça. Mano, bitpai só dá capa de barco e... Dá noni. Uai, cê não levanta e não, seu filho irá para aí. Levanta assim ainda, mano. Levanta pra morrer, o cara vai jogar granada aí, bora. Duas vevéia nem clipou. Mano, bitpai ia pedir pra tu vir na live, mano. Parece que é rack, bora. Ele só não queiga o núcleo. Mas sempre fome, mano. É normal, eu nem me impressiono. Você fazendo isso. Você, o puro aiba, vocês fazem isso normalmente. Vou jogar até duas barcos essa partida, tropa. Não, se eu faço isso aí, mano, eu ia postar no Instagram logo na hora, direto. A meta do Babrox pra esse ano é ficar com a barbugada do bitpai. É isso aí, tropa. Esse ano, será que eu fico mais barbudo, tropa? Ave Maria. Final do ano, Brabox, Papai Noel. Brabox, lenhador. Mano, já a barriga já tá. Ave Maria. A barriga já tá meio pop, meu mano. Já tá meio o quê? A barriga já tá meio papai noel, né, tropa? É o Kronos, né? E agora que ele tá de lá, é maluco, ele tá cabrinho, mano. Não, ele fala que é só gases. É, eu sei que o gás dele, meu filho, tá enchido direto, né? O quê, Prova? Você tá falando que o bitpai tá gordo, né? O Kronos tá dizendo que é gases a barriga dele naquele tamanho, hein? O Kronos tá parecendo a porca preta, tropa. A cabeça é gases também na cabeça? Parece que ele tem três filhos ali dentro, mano. Ele tem um. Na cabeça? Não, não, na barriga. Na cabeça também. Na cabeça grávida. Cabeça grávida. Cabeça grávida. Até doido, cabeça grávida. Ó, Babrox, se o bitpai é papo, cara, se você é um Série 7, ele para de correr aí? Bora fazer o teste. Ó, se liga, vem cá, vem cá, ó. O bitpai vai ativar o Série 7, você vai papo o cara. Pra ver se ele vai parar de correr, tá? Pra, 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 pra junto comigo, para aí, bro. Vai, vai. Tem. Uma bolina de Charles. Vai, cabrinho. É quem? Parou? Deixa eu ver. Parou ou não? Mano, acho que para, Babrox, porque... Acho que não para não, mano. Mas estourou, ó, rapaz. Cadê, cadê? 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 Coisa o meu aqui, coisa o meu aqui. Olha pra mim, puxar o meu. Ó. Coisou, faz... É porque acaba, né? É infinita. É, acaba, acaba. Quando papoca, acaba. Tem cara lá embaixo, viu? Tom, DT1. Para, pô, Babrox. Decorei mesmo. Para, para. O cara tá onde? NW aqui, nós abrimos. Eita, cabrinho. Olha o cabrinho pra finalizar. O cara foi abrir a mira pra mim, dei só um. É o Rei, pô, da mira, mano. Ele é louco, ele é louco, tropa. Tamo junto. Gostei muito dessa roupa aqui, mano. É o da manga chupada, é? Ou não? Ah, é o careca, né? Não, ele dá careca. Homenagem ao bicho pai aqui, careca. Bicho pai, que é que é o bicho pai careca? Tu não tira o boné porque ele é careca, meu mano. Ele é louco, o bicho pai, mano. Cabelinho do pai, tropa. Não dá, na régua, a camisa de flamengo. Ele passa meia hora lambendo o cabelo, arrumando o cabelo pra poder tirar o boné. É, eu já ia falar que tá ótimo. A tua namorada já te viu sem boné, mano. Ah, pronto. Acho que não, né? Acho que não também, mano. Ai, ai, tropa. Mano, bicho pai sai de polo, vai na igreja, né? Sem boné, de polozinha, galo Jordan. Fala errado, tropa. Ai, bicho pai, só por curiosidade, ela já mediu o tamanho da tua cabeça assim? Um palmo, dois palmos, três palmos? É, bicho pai. É, eu já tenho vontade de medir, amor. Eita, cabrano. Ah, mano, é esse cara, mano. Só pedra de garabina. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Não, aqui na seca, aqui na seca comigo. Rushou, rushou. Vai cair pra esse mal pra ele, não. Abra, eu tenho que ser rio pra tu, olha. Mano, só peito. Eu nunca vi um cara pra dar mais peito que esse aqui, mano. Pro ar, bicho, deixa eu falar. Pro ar, você quer me vir? Eita. É, pro ar. Vai deixar pro ar. Mas papo, não me é aquilo, mano. Esse daqui é um filho de rapariga digital. Bombinha, bombinha, bombinha. Vamos morrer. Matou ou não? Pro porra. Não, não. O maço da esquerda lá. Tem cara aí em cima? Aham, tem um filho de rapariga em cima. Mano, tem cara comigo pra cá, pra esquerda, mano. Galera, ou eu vou fazer uma jogada muito braba aqui, ou eu vou morrer de começo. Então, clipem aí. Tem cara por ali pelos 150, viu? Não, negativo, indo pra casa do God. Eita, tem cara na garagem também, bicho, pai. Mano, por que eu só perdi MP, mano? Boa, é bem ruim, é bem ruim, vai querer finalizar, mano. Toma. Mano, eu tô muito ruim, troca. O que que tá acontecendo comigo, mano? O tipo, ele não dá na cara dele, mano. Eu fui tirar a parede que é careca. Ele é louco. Mano, por que eu tô tão ruim, mano? Vou treinar, vou treinar, troca. Foi mal, troca. Vou treinar, mano. Mano. Tem cara aqui o tempo todo, mano. Ela é geloteando e ele não ativando a gente. Então. Ele é louco. Quer pro seu lado, bicho, pai? Não, mano, valeu. Tem que levar uma treina pra medir, bicho, pai. Uma treina de 5 metros. Caraca, bicho. Mano, eu não entendo, troca. Quando eu fico bom numa coisa, eu fico ruim. É por que, ô, suíte? Bicho, pai tava dando a capa, né? Mano, se eu não entendo, eu tava muito por isso. Os outros dois tá aqui, ó. Tá vindo comigo aqui. Tá vindo. Tô na garagem, tô na garagem. Na garagem? Na garagem! Eita, c... Deitar-se ele. Jarush, Jarush, Jarush. 108 no outro. Vai deitear na granada. Ai, não, véi. Vá, pô! É o rei da granada. Nada mais, isso é fruto de muita malhação, tá ligado? Eu malho muito, mano. O que é legal? Cheio da gachana. Gostou? O gelo deitando. O gelo deitando? Aham. Caraca, Bábrio. Tá meio que com ela, no Bábrio, em tropas. Não parece se tirar a pariga, tropa. Bora dar uma boia pra ele, Bábrio. Bora, uma idade, uma idade. Tem granada? Duas granadas, ele pega uma. Tem granada, bai, por aí, bai. Eu tenho leancinha, eu tenho leancinha. Vambora. Não tem mina, não, nada? Babrox. Então se mata na mina, pô, todo mundo. Ah, quem diga, não que sou. Oi. Onde bandoneiro, onde devo? Vem pra cá, pra perto, vem pra cá, pra perto. Para. Calma, rapaz. Não, não, mata ele agora. Levanta, levanta, me levanta, me levanta. Se tu. Otário. Que rapariga. Já te dá o boia, você é o otário. Tem que matar o Jake, mano. A gente querendo dar o boia pra ele, vai matar. Galera, depois de três anos jogando Free Fire, dê um boia, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.